E fala galera do Youtube, aqui é o Venick do Venimods e dessa vez estamos com mais um vídeo de Free Fire E nesse vídeo eu vou mostrar aqui pra vocês as novas skins que poderiam ser aqui do Diamante Royale Não sei se ainda vai ser ou se elas vão ser pra comprar Mas, olha, são duas skins bem legais, será que elas vão ser igual aos bombeiros que vai ser pra comprar? Mas, seria bem legal se tivesse no Diamante Royale Bom, vou começar mostrando a skin, é bem rapidinho mesmo esse vídeo Eu vou começar mostrando essa skin Bom, teve gente falando que é do Game of Thrones essas skins, eu não sei não, tá? Porque eu não assisto, mas do mesmo jeito é bem legal O nome dessa aqui é Pacote Gigante de Gelo Que tá bem legal mesmo, aqui tá ela aqui Bom, e ela é desse jeito, peraí deixa eu mostrar aqui pra vocês Ela é de frente assim, de lado é assim e de trás Então tá bem legal mesmo essa skin A feminina também tá muito, muito, muito boa mesmo Bom, galera, isso daí só foi Tá escrito aqui que tá pra comprar por diamantes Mas não é, porque ele só queria mostrar e deixou no lugar Pra mostrar pras pessoas as coisas Tipo, ele pega dos arquivos, coloca no jogo aí Tipo, como se tivesse pra comprar Bom, o que vocês acharam dessas skins que eu achei bem legal mesmo Olha essa skin aqui Opa, desculpa Olha essa skin, galera Não, 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 tá muito boa mesmo Bom, são tipo máscaras com caras diferentes Tá vendo? Olha, é uma máscara isso aqui Galera, tá bem legal mesmo essas skins Bom, comentem aí o que vocês acharam do pacote de bombeiros Será que vai vir igual É, esse pacote dos bombeiros É, tipo, pra comprar as duas skins juntas Ou no diamante royale Bom, na minha opinião eu acho assim que vai ser no diamante royale Deixa aí sugestões nos comentários pra ver Pra mim ver o que que pode ser que essas skins O nome desse aqui da feminina é pacote frio intenso Então, olha, pelos esses nomes aqui Eu acho, olha Eu tenho quase certeza que vai ser no diamante royale Quando essas skins chegarem É, vai ser bem legal E comentem aí também qual que vocês mais gostaram Eu gostei das duas, assim Eu gostei das duas mesmo Bom, foi esse mesmo vídeo Espero que vocês tenham gostado Foi bem rápido mesmo Mas só queria mostrar essas skins pra você Lembrando pra vocês Lembrando que se eu tiver mais informações sobre isso e outras coisas aqui no Free Fire Tá, então você já vai se inscrevendo aí, tá Pra mim trazer mais Que eu sempre trago Quando chega alguma novidade, alguma coisa assim Eu trago pra vocês E quando eu saber se isso daqui vai chegar no diamante royale Ou pra comprar Ou o que seja Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom Mas bom, por enquanto assim Eu tô achando que vai ser no diamante royale Até porque essas skins aqui Elas são São douradas Tipo, lendárias, né Essas skins aqui, ó Tá roxinho Aqui tá azul Que tipo, é normal Até o pacote de bombeiro De bombeiro De bombeiro tá normal Bom, eu acho assim Tenho quase certeza mesmo Que vai ser no diamante royale Então É o provável diamante royale Mas bom, foi esse mesmo vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já vai deixando seu like E se inscrevendo no canal Pra mim trazer mais novidades aqui no Free Fire Pra vocês E foi esse mesmo vídeo E tchau, galera Até o próximo vídeo